Sétimo ano, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aulinha de filosofia. Então agora vamos dar continuidade com o nosso conteúdo e passar para o caderninho 2. Então, ainda naquela ideia da mudança de sentimento, da mudança dos nossos olhares para as coisas, das nossas observações, a gente vai continuar, que inclusive é o tema dessa nossa aulinha, que é o que nós sabemos. Em que, como a gente aprendeu previamente, pode mudar, não é mesmo? Então, geralmente, o que a gente usa para definir o que nós sabemos e o que nós não sabemos? Geralmente, a gente usa como pressuposto a verdade, que o que a gente conhece, a gente sabe que é verdade. Mas espera aí, tudo que nós sabemos é verdade? E tudo que é verdade, nós sabemos? Pois é, tem um punhado de coisas que eu tenho certeza que é verdade, que a gente não sabe. Mas ela é um parâmetro interessante para a gente partir. Então, vamos lá. O que é verdade? Geralmente, verdade é como a gente atesta um fato que realmente ele é crível, dá para a gente acreditar naquilo. E aquilo passa a ser uma verdade. Ou que realmente, algo que realmente aconteceu, também atribuímos que aquilo é verdade. Ou, apenas o contrário de Mendira, também atribuímos aquilo como verdade. Mas espera aí. Em algum momento, a gente já falou sobre isso, a observação das coisas da natureza proporcionou explicações mitológicas para um dos diversos, tanto eventos, quanto situações inexplicáveis. E aquela mitologia era a tentativa de explicar aquilo. Então, aquilo naquele momento era uma verdade? Hoje é mentira. Hoje é que essas explicações mitológicas para a natureza, para o cosmos, nós sabemos que não é bem aquilo. Mas naquele momento aquilo era verdade e agora é mentira? Calma, calma. Eu só estou jogando ideias que a gente vai pontuar em algum momento, ok? Só para a gente começar a posicionar. Então, a verdade. Geralmente, o que a gente tem como verdade depende de uma série de coisas. Depende das nossas experiências, das nossas crenças. Por exemplo, vocês creem no sobrenatural? Tem diversas coisas aí que vocês podem depender, se vocês creem nisso ou não, para vocês acreditarem se aquilo é realmente possível, que seja a verdade. E por aí a gente vai puxar um punhado de coisas. Mas um exemplo que o material de vocês traz é justamente como que nasce o mito da sereia, por exemplo. Qual a primeira vez que vocês viram uma sereia? No meu caso, foi a animação da Disney, a pequena sereia. Mas da onde surgiu esse mito? Bom, algumas pessoas provavelmente desapareciam no mar, porque o mar, naquele momento, lá antigamente, não era um lugar muito tranquilo. E as viagens também não eram muito fáceis. Então, essas pessoas desapareciam. Então, há uma explicação para isso, é que as sereias poderiam ter cantado e arrastado eles para as profundezas do mar. É uma das explicações. Essas criaturas mitológicas, chamadas de sereias ou de sirenas, conseguiriam atrair esses marinheiros lá. E esse mito tanto vai acontecer durante as grandes navegações, e quanto lá na Grécia Antiga, em outros povos da Idade Média, por exemplo, também vai aparecer. É um mito que ele sempre vai estar aparecendo e se transformando. Esse mito, então, se ele aparece tantas vezes, quer dizer que ele é verdade? Não necessariamente, mas existem tentativas de se explicar os fatos que, até então, não possuíam nenhuma solução. Então, quer dizer que acontecia isso, as pessoas se perdiam no mar? Provavelmente. E aí, partiu um pressuposto de uma lenda, partiu do pressuposto de usar uma lenda para explicar aquela situação. E uma coisa não anula a outra, uma vez que a gente sabe que as sereias podem não existir, só que, dando esses contos e essas lendas, permanecem sendo contadas em respeito a uma tradição, que não quer brigar com a mentira e com a verdade. Então, isso é uma coisa que vocês terem bem definida na mente de vocês. Outra coisa que eu quero já aproveitar para deixar bem claro, ficção e verdade. A ficção não é necessariamente uma mentira, porque ela não quer convencer você que aquilo é verdade, mas ela quer convencer você que aquilo, mesmo no universo de fantasia, é crível. E uma coisa que eu sempre falo para vocês também, é que a ficção não pode ser simplesmente baseada em uma mentira, em uma coisa surreal, inexplicável e muito fora da nossa realidade. A ficção tem que estar contando algo da realidade, daquele que a criou, daquele que a imaginou. Porque não é assim? A gente observa algo ao nosso redor e a gente imagina algo a partir daqui. Então, se for deixar isso claro, essa diferença entre ficção, verdade e ficção e mentira, para não ter essa intenção. Nossa, eu não assisto esses filmes de fantasia porque eles mentem para mim. Mas o filme não quer mentir para você, ele só quer te entreter e usar aí da sua imaginação para te fornecer uma ficção e entretenimento. Mas continuando nessa verdade, o que vão partir dos pressupostos? Usei muito essa palavra nesse nosso vídeo. Vamos partir da ideia de como que os filósofos vão pensar a verdade. Então, um deles, Platão, vai dizer que a verdade geralmente tem uma correspondência com a realidade. Então, por exemplo, quando eu digo que isso aqui é um copo. É um copo. Ok? E se eu dizer para vocês que isso aqui é um sábio de luz do Star Wars? Bom, tem o formato de um que está escrito Star Wars, pode ser que seja, mas... Ele não liga. Então, ele não é um sábio de luz. Então, me diga. Porque vocês sabem que sábio de luz não existe. Mas tem uma correspondência com a realidade em dizer que isso aqui é um copo. Porque parece um copo. E dá para tomar algo disso aqui. Entende? Então, Platão vai dizer que geralmente a verdade tem uma correspondência com a realidade. Mas aí entra um outro porém. Geralmente, algo pode ser verdade, mas você não pensar que aquilo pode ser verdade por estar muito fora de sua realidade. Pode ser? É bem possível, não é? Então, e pensando nesse negócio da possibilidade da sua realidade pensar aquilo, da sua realidade aceitar aquilo como uma verdade, vai pensar novamente toda a sua bagagem, todas as suas crenças, toda a sua experiência para aceitar aquilo como uma verdade. Porém, o material de vocês, inclusive, vai ter uma questãozinha falando sobre isso. Às vezes, a mentira, ela é transformada de uma forma para ela parecer muito verdade. Parecer muito verdade. Para te enganar mesmo que aquilo é bem possível de ser uma verdade. Parece uma verdade. Só que não é. Da mesma forma que, às vezes, é algo tão absurdo que parece mentira, mas também não é. Então, tudo vai de como você quer acreditar. É como você quer aceitar isso. Muitas vezes, a gente não quer aceitar a verdade. Por mais que ela seja triste e magoe, a gente, às vezes, até esconde a verdade, não é mesmo? Então, tem tantas essas verdades de magoar os sentimentos de alguém, quanto verdades que são fatos de coisas que aconteceram ou não aconteceram. Mas, geralmente, para a gente aceitar o que é verdade e cada um, e definir, de certa forma, o que é verdade para cada um, vai depender de quem é você, o que você acredita, da onde você vem e tudo isso para formar o conjunto do que pode ser verdade para você. E isso entra num ponto que a gente discutiu em sala, que os trabalhos de vocês, por exemplo, demonstraram isso. Cada um pensa diferente, cada um traz um conteúdo diferente, cada um tem um olhar diferente para tudo isso. E isso também pode definir como é a verdade de cada um ou como é o conceito de verdade de cada um, não é mesmo? Porém, geralmente, a gente afirmar que algo é verdade parte do pressuposto que nós sabemos, correto? Parte do pressuposto que a gente tem aquele conhecimento. E aí que entra um filósofo chamado Pitágoras, que ele vai dizer que ele não se considera uma pessoa sábia. Ele diz que a sabedoria é impossível para os mortais. Então, ele só se considera um filósofo, um cara que observa e reflete. Que o saber mesmo, a sabedoria, esse nível de sabedoria, ele não afirmaria que ele possuía. E eu vou dizer para vocês, tem muitas coisas que a gente deve manter esse posicionamento que é muito mais sábio manter o posicionamento que a gente não sabe de algo do que pressupor que a gente sabe de alguma coisa que a gente realmente não tem aquela informação, não tem aquele conhecimento ou a bagagem para fazer aquela afirmação. Por exemplo, existe vida em outros planetas? Não sei. Posso acreditar que não? Posso acreditar que sim? Posso acreditar que sim? Posso acreditar que não. Porém, eu conheço todos os planetas? Não. Alguém conhece todos esses planetas? Não. A gente tem noção, na verdade, de quantos planetas tem no universo? Não. Tem bastante, a gente sabe. Então, se eu não conheço todos esses planetas e não tenho a sabedoria, o saber de ter visto tudo isso, eu tenho informação para fazer essa afirmação justamente, eu não posso dizer dizer que eu tenho certeza que não ter vida em nenhum outro planeta é verdade, mas eu posso acreditar ou não que é verdade. Isso também nada me impede de acreditar ou não. Agora, afirmar que aquilo é verdade, eu não posso porque eu não conheço todos os planetas. Então, está vendo a diferença de afirmar uma verdade ou acreditar naquela verdade? acreditar pressupõe até mesmo dos seus interesses, das suas crenças, porém, afirmar que aquilo é verdade pressupõe um tipo de conhecimento necessário, prévio, talvez, para a gente fazer essa afirmação ou ter visto algo, não sei. Bom, essa é a nossa primeira discussão sobre verdade e mentira. Já deixei várias ideias aqui no ar, tem muita coisa para a gente discutir agora e exercícios para a gente resolver. então vem comigo no grupo do WhatsApp que a gente vai desenvolver alguns exercícios do material de vocês, ok? Então, espero que tenham gostado, se gostou assista quantas vezes vocês quiserem e até a próxima linha, não esquece de comentar aqui quando assistiu e quando terminou de ver. E tchau, tchau!